E ainda outro rosto tem os nossos bocas de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de três Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de três Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também E ainda outro rosto tem os nossos bocas de ressaca E ainda outro rosto tem os nossos bocas de ressaca E ainda outro rosto tem os nossos bocas de ressaca E ainda outro rosto tem os nossos bocas de ressaca Vai namorar comigo sim, vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de três Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de três Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai namorar comigo sim, vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de três Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim, vai comigo a nós dois também Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de três Seu coração é meu e o meu é seu também